Leonardo Silva Revisorreo 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 Eu queria começar mostrando para vocês uma obra de arte. Ela lembra um cristal submarino ou uma pintura abstrata, mas, na verdade, isso é uma fotografia, uma fotografia ampliada do vírus da poliomielite, o poliovírus. A poliomielite, até 1988, não possuía no mundo nenhuma ação global para a eliminação completa do vírus. Em 1988, tivemos 350 mil casos em 125 países endêmicos. Faz muito pouco tempo. No ano passado, o total de casos caiu para 416 casos em apenas 3 países endêmicos. Isso é muito animador. Só que, se nós não conseguirmos, nos próximos 10 anos, eliminar completamente o vírus, a globalização vai fazer com que a gente retome a 200 mil casos anuais e uma provável pandemia, bastante pior que o ébola. Mas existe um outro vírus mais perigoso e mais letal que o da poliomielite, que ataca as grandes cidades europeias, assim como as pequenas colônias e acampamentos da África e da Ásia. Esse vírus não respeita fronteiras nem idades e não é infantil nem adulto. Ele é global e total. Eu falo do vírus do preconceito. O preconceito, nesse exato momento, ele está contribuindo para a eliminação ou dificultando e tornando um inferno em vida, a vida de pessoas por conta de suas diferentes cores de pele, por conta de suas opções religiosas ou pelas ausências dessas opções, por conta de suas alternativas de vida ou escolhas sexuais, por conta de sua origem geográfica e pelos fatores mais subjetivos e, mais incrivelmente, pouco importantes no trato humanitário. O preconceito, ele, mesmo quando passa, ele deixa cicatrizes, quando não mata, que são piores que as da poliomielite. Eu queria aproveitar... Dizem que histórias são dados com alma. Eu queria contar para vocês um pouco da minha história pessoal e de como eu superei os quatro cavaleiros do Apocalipse. A peste, a morte, a fome e a guerra, que, na minha cabeça, eram e estavam associados à poliomielite, à paternidade, à pobreza e ao preconceito. Eu tive poliomielite, o meu primeiro cavaleiro do Apocalipse. Acordei um dia com o lado direito inteiro paralisado, não enxergava, não conseguia me mover. Eu tinha dez meses. Então, meu primeiro aniversário... Eu não tive primeiro aniversário, mas ganhei dois presentes maravilhosos. Um foi a minha vida. E o segundo foi um par de botas que eu usei durante alguns anos da primeira infância e até próximo do início da adolescência, e que me permitiram retomar essa vida aparentemente normal, como estou aqui hoje, e integrar-me, pouco a pouco, na sociedade. E aí, frequentar a escola, por exemplo. Só que a escola, para mim, tinha uns desafios adicionais. Porque você imagina um garoto magro, raquítico, com a cabeça grande assim, com duas botas que pareciam uns astronautas ou alguns seres extraterrestres, andando na escola de forma engraçada. E o efeito e a reação dos coleguinhas, tanto na escola quanto na vizinhança onde morava, eram imediatas. Então, era uma coisa muito dura. O preconceito, veladamente ou não, me fez conhecer ou ser um pioneiro do famoso bullying, que agora está mapeado e perfeitamente caracterizado. Eu não sabia o que era isso naquela época. Então, foram muitos anos de fisioterapia. Eu frequentei, graças à intervenção de minha avó, minha mãe e cinco tias, eu frequentei, durante muitos anos, centros de fisioterapia. Diariamente, eu ia para esses centros, passava uma, duas horas ali. Depois, continuei o tratamento em casa e tive, com isso, a chance de poder recuperar os movimentos e as coordenações de mão e de braço e a visão e tudo mais. Eu não conseguia me integrar nos esportes na escola, nem na vizinhança, porque era um pouco discriminado para futebol, por exemplo. Então, o que é que eu fazia? Restava para mim inventar meus próprios esportes. Então, eu inventava os esportes com letras. Eu gostava muito de jogos mentais. Sempre gostei. E isso contribuiu muito para esse interesse. Como eu não podia jogar de verdade, eu fazia um jogo imaginário. E aí, jogava comigo mesmo, inventava os parceiros e tudo mais. Nessa época, mais ou menos no final da infância, eu comecei a perceber que tinha uma outra diferença comigo. Eu não tinha pai. A gente era uma família que não faltava um terceiro membro, que era um elemento fundamental. Sempre essa coisa da ausência paterna ou de ter no registro três pontinhos em vez do nome de uma pessoa, como tinham os amigos, me incomodava. Isso, na verdade, era o meu segundo cavaleiro do Apocalipse. A morte, ela levou meu pai biológico, que eu nunca conheci, e meus dois padrastos, que também morreram muito precocemente, dos quais eu gostava bastante, e me deixaram só como herança meus queridos irmãos, que hoje estão ainda comigo. Essa relação com a morte, ela foi também ampliada por um terceiro cavaleiro, que era o cavaleiro da fome ou a pobreza. Nós éramos todos de uma família muito pobre. Minha avó tinha migrado para Recife, viúva, muito jovem, e com sete filhos para educar, para alimentar e tudo mais. Na verdade, sete adolescentes. Minha mãe era uma dessas adolescentes que foi mãe solteira. Eu nasci, ela tinha 17 anos e já trabalhava desde os oito para conseguir ajustar as contas e as coisas em casa. Então, eu lembro que tinha algumas cenas muito marcantes, como, por exemplo, a história de um tal de mingau de cachorro, que, apesar do nome assim tão forte, era uma sopa, na verdade, uma sopa de alho com água, farinha e azeite, quando tinha, ou margarina, e que nutria muito. Eu achava maravilhoso aquilo, mas era uma coisa tão traumática que era conversado em casa assim, a boca pequena e muito furtivamente, para que os vizinhos não soubessem que a gente estava numa situação tão delicada. E, assim, não tínhamos muitas opções de lazer. Eu lembro que, em casa, o rádio era um grande elemento de lazer e os livros que chegavam por intermédio da tia mais velha. Então, o meu contato foi muito assim. Eu era nutrido à base de sopa de alho e sopa de letras. Então, o rádio me permitiu as primeiras experiências interessantes de vida. Eu era um menino que gostava muito de sonhar e tinha três sonhos recorrentes na cabeça. Um sonho era o sonho de mundo, eu queria conhecer o mundo, partir para fora e estudar e conhecer novos idiomas, morar em algum país, de preferência de língua inglesa, porque aquilo sempre estava na minha cabeça, e contribuir para salvar a humanidade, trabalhar na ONU ou alguma coisa ligada à ONU, e escrever e contar histórias. Eu sempre gostei de contar histórias. Então, como não podia estudar inglês, porque eu não tinha dinheiro? Eu sempre fui aluno de escola pública. Então, o que podia era estudar naquilo que estava lá. E aí eu descobri, no rádio, um programa que também foi pioneiro na educação à distância. Era um programa da Voz da América, nos domingos. Não existia Globo, nem existia o Fantástico. Então, eu ia para o rádio e ficava ouvindo lá o programa da Voz da América, que ensinava inglês. E esse programa era tão interessante que eu me empolguei, a ponto de, um dia, eu lembro que mamãe chegou no limite da paciência dela, porque eu costumava escrever os termos em inglês na casa toda. Então, a mesa virava table, o chão virava floor, escrevia literalmente, pintava aquilo lá ou colava papel, uma coisa de louco. Até que, um dia, ela resolveu acabar com esse meu método Paulo Freire de aprender inglês, e eu tive que fazer uma faxina geral na casa. Mas ficaram as lições. Mamãe era uma pessoa, e ainda é, muito determinada. Então, ela, um dia, chegou para mim e disse, mas você gosta tanto de escrever o que você, na época ela trabalhava para o Grupo Matarazzo, era uma secretária de uma das empresas do grupo, por que você não faz uma carta para o presidente da Matarazzo? Francisco Matarazzo Sobrinho, que está lá em São Paulo. Ora, eu morava em Recife, no interior, em um subúrbio da cidade, e fazia uma carta para o presidente do Grupo Matarazzo, mas era minha mãe que estava dizendo aquilo. Então, eu sentei e fiz a carta. Usei de inspiração, escrevi duas páginas, e contando um pouco dos meus planos, que queria estudar física, ciência, e o inglês me empolgava e queria ir para o exterior. Entreguei para a mamãe, ela dobrou a carta, pôs na bolsa e foi trabalhar. Duas semanas depois, mais ou menos, chego em casa de noite e disse, amanhã você vai comigo para o trabalho. Mas por quê? Meu chefe quer falar com você. E aí, eu fui com ela. Chego lá e entrevista com o diretor da empresa aqui em Recife. Eu devia ter aí, na época, 15 para 16 anos. E aí, fiquei lá com ele, isolado na sala. Ele fez um interrogatório, parecia uma entrevista para emprego, realmente. No final, ele olhou para mim. Assim que eu tinha chegado, ele perguntou, isso aqui foi você que escreveu? E eu disse sim. E aí, ele aprofundou as questões que eu tinha colocado na carta e disse, gostei de você. Eu vou fazer um parecer positivo. Você vai... Eu vou recomendar que você receba uma bolsa de estudos durante o período que estiver na universidade. Eu fiquei, assim, meio estático, saí da sala dele, pisando nas nuvens, achando que aquilo era um sonho. Porque eu nunca imaginei na vida que uma carta que eu escrevi, manuscrito, chegou lá no presidente, volta para o cidadão e me entrevista e tal, e aquilo vira verdade. A partir daí, isso foi uma espécie de revolução na minha cabeça. Eu achei que as ideias e o propósito podem fazer com que a vida da gente mude. E, de fato, esse episódio da Matarazzo, ele foi um episódio muito forte. Ele levou, abriu muitas frentes na minha vida. Eu, naquele ano, eu fui o melhor aluno, e no ano seguinte também da escola técnica, quando eu estudava, ganhei uma bolsa para um curso pré-vestibular, que nós não podíamos pagar. Fui o segundo colocado no curso de física e o primeiro no de filosofia, porque filosofia eu gostava também e porque tinha um prêmio do banco, na época, que pagava um cheque para o melhor, para o primeiro colocado. E, depois, nos anos seguintes, eu fui aprovado também em engenharia e informática. E aí, optei pela engenharia, fui trabalhar, virei engenheiro eletrônico, trabalhei em muitas fábricas, no setor elétrico, algumas empresas do setor. Mas aquilo não me satisfazia, alguma coisa estava incompleta. Eu tinha conseguido o básico, mas faltavam os sonhos, os sonhos estavam lá. Até que, um dia, eu lendo o jornal no domingo, dou de cara com um anúncio dizendo que as inscrições para o programa Fulbright se encerravam no dia seguinte, na segunda-feira. E aí, me veio na cabeça o desafio de mamãe da Matarazzo, a cartinha da Matarazzo. E aí, eu fui para o jornal, que documentos precisa e tal. No dia seguinte, junta tudo, vai. Fui selecionado entre 120 países, quatro candidatos do Brasil. Dentre eles, lá estava o menino da bota de ferro. Meu nome estava no meio lá. O curso de inglês pelo raio tinha dado certo, viu? Funciona. E aí, fui para a Universidade de Washington. Fiquei lá um período, estagiei em algumas empresas americanas, tive a condição de, assim, usufruir daquele contexto todo. Fui pago para isso, imaginem. E ainda recebi um diploma assinado pelo presidente dos Estados Unidos. Aquilo foi muito interessante para mim. Voltei para o Brasil, mudei de ramo e atividade, acabei virando presidente de empresa. E foi um período, assim, de muito deslumbre, eu acho. A gente começa a achar que as coisas, que pode tudo, né? Mas sempre com aquele sentimento de que não estava cumprida a missão, a coisa estava incompleta. Eu não queria ser presidente de empresa. Eu vim por acaso. Eu queria, na verdade, ir para o mundo e entrar para as Nações Unidas ou trabalhar em algo do tipo e ajudar a salvar a humanidade. Até que chega para mim um anúncio de uma oportunidade no Banco Mundial. Era um programa de intercâmbio de conhecimento que cabia para, perfeitamente, se ajustava às minhas qualificações. Eu apliquei, teve um processo seletivo, algumas videoconferências e entrevistas e eu fui selecionado. Fui trabalhar no Banco Mundial. 10 mil empregados, uma super estrutura. Passei cinco anos, visitei, trabalhei em vários países, na Rússia, na Espanha, nos países da América Latina, na África, no Brasil, evidentemente. E pude realizar muitos trabalhos que me remetiam àquela época de criança pobre. O próprio slogan e o banco tinha como lema o pôr o mundo sem pobreza. Então, aquilo me fazia acordar de manhã e sentia que estava fazendo a minha parte. Como o banco era parte do sistema das Nações Unidas, e eu achei que aí estava o segundo sonho cumprido. E aí, depois disso, eu retomei, após esse projeto, voltei para a minha base, que era o setor elétrico, voltei a trabalhar no setor elétrico, e fiz um balanço da minha vida. Há pouco tempo, pouco menos de dois anos, eu fui olhar para trás e ver o caminho que tinha percorrido. E aí, eu avaliei o seguinte, que esses três cavaleiros que antes eram apocalípticos para mim, dos quatro, três, eu tinha sentido fortemente, interagido e combatido. A poliomielite tinha ficado para trás. A pobreza já não me preocupava tanto, eu já não precisava mais tomar a mingau de cachorro uma vez por semana. E o terceiro, a paternidade, eu também achei que tinha ficado resolvida na minha cabeça. Eu ganhei da poliomielite a capacidade de observar. Ela me desenvolveu muito fortemente esse lado observador. E o lado de superação de desafios. Superar desafios sempre ficou, foi uma coisa que me motivava por dentro. Até competi comigo mesmo. Agora, nesse mês de novembro, o mês que acabou, eu completei 600 km de corrida na areia. Eu gosto de correr na areia descalço, entre fevereiro e novembro. Então, isso é pouco para um atleta, mas, para mim, sem bota de ferro e sem tênis foi uma coisa que me deixou muito satisfeito, me dá muita emoção positiva. A pobreza me deixou uma lição muito grande de criatividade e inovação. A gente poder fazer mais com menos. E, principalmente, olhar para frente e ver que importa muito mais para onde você vai do que de onde você vem. A base é comum e não importa se você consegue se alçar e lançar-se e acreditar em você mesmo. Essa conjuntura de três cavaleiros que me atormentavam constantemente ficou completamente sanada quando eu recebi uma cartinha do meu filho que dizia o seguinte. Ela dizia, voltando aqui, pai, agradeço ter você como exemplo. Nunca sinta-se mal por não ter tido um pai, pois você foi como Newton, que não tinha referências para criar o cálculo e fez certo da primeira vez, com carinho, o seu filho. Isso me deu muita emoção. E aí eu enterrei de vez os três cavaleiros. Dos quatro que me atormentavam na infância, apenas um permanecia vivo, que era o preconceito. Eu percebi isso na hora em que fui me despedir de um dos trabalhos do qual eu mudava e que, nessa ocasião, eu contei um pouco da minha história. O impacto disso foi tão grande e tão positivo em algumas pessoas que eu decidi assumir a luta do compartilhamento e abrir as minhas cascas, retirar essas cascas todas que me cobriam e protegiam para encarar o preconceito de frente. E aí descobri o seguinte, que preconceito não tem vacina, mas a cura está em nossas mãos. Obrigado.